A instituição Crescer, de responsabilidade da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, existe desde 1992. Ela tem como objetivo, além de promover ações dentro da própria igreja, envolver também a comunidade. Um trabalho que está sendo desenvolvido pela instituição é o projeto Integração, composto pelos adolescentes e jovens. Eles estão participando de cultos temáticos, envolvendo a vida espiritual, social e profissional. Discutindo assuntos importantes como namoro, redes sociais, a vida na igreja e na sociedade. De uma maneira divertida e envolvente, eles desenvolveram também uma gincana. E o objetivo é desenvolver neles, além do compromisso espiritual que vai conduzir-los a um relacionamento melhor com Deus, é o papel de cada um com amor ao próximo, a demonstrar esse amor na prática. E hoje aqui na Vila Moscone, foi aqui as três equipes estabelecidas. Nós, com todos os responsáveis, estabelecemos aí, a cada equipe, agarinhar leites para doarmos a Casa Arco-Iris. Foi muito bacana, envolveram todas as equipes, cada uma buscando a sua pontuação. E o resultado foi esse. Temos aqui mais de mil litros de leites para doar a Casa Arco-Iris. Participam do projeto Integração os adolescentes e jovens da Igreja Sede de Andradas e também de todas as congregações espalhadas pela cidade. O projeto foi para cinco semanas, cada semana vai ser uma instituição. Essa semana foi para a Casa Arco-Iris. Nessa próxima semana a gente vai fazer para o presídio, para aqueles detentos que não têm família, né? A gente vai arrecadar prestobarbas, mas esse prestobarbas a gente vai ser mais particular, com o pessoal mais da igreja. Aí semana que vem a gente vai arrecadar para a Santa Casa. Papel higiênico, copo descartável, produtos de higiene. Os participantes foram divididos em três equipes. Elite do Rei, Jobas e Sintonia Jovem. Todas com o propósito de arrecadar leite para a Casa Arco-Iris. Juntas, elas conquistaram 1.001 litros. E com essa campanha, esse tanto de leite que arrecadou, hoje a gente consegue suprir grandes necessidades. Só que o leite tem validade. Então, há pessoas que doam para a gente e tal. E essa quantidade de leite que a gente tem hoje, acredito que a gente vai fazer, ver qual a entidade que a gente necessita, outras entidades que precisam desse leite. E precisando desse leite a gente vai ajudar também. Claro, ver quem tem mais necessidade, quem a gente pode ajudar. E a gente sempre ajuda. E as outras entidades ajudam a gente também. A gente tenta se unir para poder melhorar os tratamentos das crianças, tanto da gente, quanto da... Um projeto que esses tempos atrás a gente ajudou é a sementinha, com doação. Então, assim, esse leite, acredito eu, que é o mais que suficiente para a gente ajudar a passar um pouco do tempo com as crianças da casa hoje. Os adolescentes e jovens aprovaram a iniciativa da igreja em realizar o projeto Integração. Eu vejo que aqui, como jovem, nós podemos ver que houve sim uma união, esse projeto conseguiu ser bem aplicado, os jovens saíram daqui bem conectados. E esse é o propósito que a gente estava buscando alcançar. Nós conseguimos bem, os jovens saíram daqui bem conectados, houve mesmo a união, houve mesmo a junção, e eu acho que daqui vai começar uma mudança. Foi muito legal a gente participar tudo junto com eles. Parece que por causa que a gente é criança, a gente vai participar, mas eles deixam, são legais. A gente foi nos comércios, as pessoas às vezes davam dinheiro, e assim a gente foi pegando, comprando, trazendo. Sim, eu estou muito feliz de participar desse projeto, e ainda mais porque crianças carentes vão ser beneficiadas. Vem participar com a gente. Agradeço a Assembleia de Deus por ter feito essa iniciativa com a Casa Arco-Íris hoje, e espero que sirva de exemplo para outras igrejas, outras pessoas, para poder melhorar não só a nossa entidade, mas outras entidades também. Eu quero agradecer muito a população de Andradas, que empenharam, abraçaram a causa com muito amor, aos nossos jovens, nossos adolescentes, e que continue assim, né?